Bom dia, gente. Tudo bem? Vamos dar cuidado agora. O que aconteceu com a mamãe? Eu caí. Gente, vocês não sabem, gente. Eu caí da cama. Ai, meu Deus. Por que você está rindo, perganta? Eu caí da cama. Mamãe caiu da cama, gente. E a bebê está matando a mamãe. Bota a bebezinha para dormir aqui. Aí você fala bom dia, tá? Fala bom dia, gente. Bom dia. Fala bom, pessoal. Fala bom dia. Olá, eu sou o Bibi. E essa aqui é a minha mãe Bianca. A gente está brincando de bonequinha. Acabamos de acordar agora, pessoal. Bem, essa é a minha neném e minha mamãe. E o papai. O papai está dormindo ainda. O papai dormiu tudo. Uhul. O papai vai acordar, tá? O papai vai acordar daqui a pouco, né? O papai dormiu tudo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Música Bom dia Bia, você está tomando café? Sim. É? O que você está comendo? Uau. Você está comendo o que? Comendo tapioca. Tapioca? Hum, tapioca gostosa. Quem fez a tapioca? Mamãe tu. Mamãe tu? Não. Mamãe você. Amãe você. Muito bem. Está gostoso a tapioca? Está na Lulu. Lulu? Está na casa dela? Tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.